Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a uma live curtinha aqui no meu perfil Virginia Coser, depois vai lá para o YouTube. Vou responder algumas perguntas que me fizeram no quadro Responde Aí, Virginia. Se você quer enviar uma pergunta, é só enviar por e-mail, o meu e-mail é canal.maria.virginia.gmail.com Então se você tem uma pergunta, é só me enviar, pode me enviar pelo Instagram, virginia.coser Essa pergunta eu vou responder, é uma pergunta que foi enviada pelo Instagram. Tá bem? Você que não me conhece, eu me chamo Virginia Coser, sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda, estudante de psicanálise. Tem o meu curso, se você não conhece, é só colocar aí no Google www.comosuperarmãesnarcisistas.com É um curso que eu desenvolvi com técnicas de reprogramação mental para aqueles sobreviventes que eu chamo, não mais de vítimas, mas de sobreviventes, a estarem reprogramando todas as áreas que foram devastadas pela mãe narcisista. Então são várias áreas para serem trabalhadas e você tem um ano para concluir esse curso. Tem o nosso grupo do WhatsApp, das minhas queridas alunas e meus queridos alunos, onde a gente bate um papo, a gente comenta sobre as aulas, a gente tira dúvidas. Tem a nossa comunidade secreta também, por isso não deixe de se inscrever, venha fazer parte desse time aí de ex-vítimas a seres extraordinários. Parabéns para aqueles que tomaram essa decisão de estarem reconstruindo nas suas vidas, investindo na sua saúde emocional. A pergunta de hoje foi enviada lá no Instagram e a pergunta é Virgínia, por que eu tenho ímã para narcisista? Algumas pessoas já me perguntaram, então essa é a oportunidade de responder. Então, você tem alguns motivos que talvez você é ímã para narcisista, mas entenda que esse ímã não é algo energético, não é algo da física. Esse ímã é um condicionamento mental. Todas as nossas primeiras impressões são na nossa infância, correto? Então, tudo que a gente aprende de errado, aprende de certo, é até os seis anos. Há alguns estudiosos que dizem que é até formação da personalidade, tudo até dos sete a oito. Mas o estudo convencional diz que até os seis anos, todas as primeiras impressões são aquelas que vão marcar a sua vida. Somos um livro em branco, quem escreve esse livro são os acontecimentos. Principalmente quem, gente? É o pai? Normalmente não, é a mãe. Então, se você cresceu, veio de um lar onde a sua mãe é narcisista, você vai condicionar a naturalizar que tudo aquilo que você viveu, todo o abuso narcísico que você viveu é algo normal. Sendo normal, você vai encontrar pessoas durante a sua caminhada de vida que são narcisistas e não vai saber identificá-los porque o seu cérebro está dizendo que é algo normal. Se você tem uma mãe narcisista que é psicopata também, e sim, tem muitos narcisistas que têm traços de psicopatia, que têm prazer no sofrimento do filho, você vai encontrar pessoas ao longo da sua vida que vão ser sádicas com você, vão fazer brincadeiras, que vão te denegrir, te diminuir, fazer mal pra sua autoestima e você vai rir junto porque você vai naturalizar aquilo, porque você entende que aquilo ali é normal. Talvez você vai fazer piadas consigo mesma te chamando de burra, te chamando de lerda, enfim, coisas que na sua infância foi tido como normal, você vai normalizar e vai crescer com esse pensamento anormal. Mas a sua cabeça, até você descobrir, vai ser algo naturalizado. Então é um condicionamento mental. Por isso que você tem imã, mas não é o imã. É porque você não percebe. Uma pessoa que não viveu em um lar disfuncional vai reconhecer a pessoa narcisista e vai, ó, dar linha na pipa, como diz aqui no Espírito Santo. Vai, ó, vazar fora. Você não. Você vai até ter empatia por essa pessoa porque a sua mãe narcisista te treinou pra que você tenha empatia por ela. E você cuide dela. E aí você vai achar alguém parecido com a sua mãe. Isso pode ser um parceiro, um amigo, uma pessoa da sua igreja, um líder religioso. Você vai simpatizar com essa pessoa porque inconscientemente essa pessoa lembra a sua mãe. E a sua mãe é aquela pessoa que, talvez, né, principalmente se for uma mãe narcisista oculta, vai te dar carinho, mas vai ser sádica. Vai te dar um aconchego quando está tendo uma noite com muitos trovões e relâmpagos. Vem cá que eu te protejo. Você vai se sentir protegida pela sua mãe ao mesmo tempo que no outro dia ela te espanca a ponto de você perder um dente. Ou no outro dia ela vai te trancar num banheiro e não vai deixar marcas se ela é uma mãe narcisista oculta que normalmente não deixa marcas. Você vai simpatizar com uma pessoa que faça o mesmo com você. Que te trate da mesma forma. Você vai ter empatia por essa pessoa porque você foi treinado na infância que você tem que ter empatia pela mãe narcisista. Seu mundo tinha que girar em torno da sua mãe narcisista. E aí sim, esse imã será esse condicionamento. Lembra do programa mental que eu falo com vocês? Esse programa mental é um condicionamento. É uma lavagem cerebral que as vítimas de abuso narcísico passam. Então esse imã é um condicionamento. É uma afeição. E você talvez vai remeter até proteção. Você vai estar com um marido ou uma namorada narcisista que está sendo cruel. Às vezes está até te traindo. Mas você não sabe por que não se desprende daquela pessoa. Porque ao mesmo tempo que aquela pessoa é cruel você sente que você tem um mínimo de proteção. Por quê? Remeteu àquelas primeiras impressões suas de que sua mãe te protegia. Mas ao mesmo tempo que ela te protegia do relâmpago ela permitia que você talvez fosse abusada pelo seu tio pelo avô, um vizinho. Ela era cruel ao mesmo tempo que te protegia. Então você como criança, aprendendo ainda tudo e lembrando que o cérebro humano ele vai sendo amadurecido até os 20 anos. Então pensa, quanto imaturo era o seu cérebro quando você era criança. Então o condicionamento à lavagem cerebral foi enorme. Por isso você condicionou pessoas abusivas e não percebe a menos que você saiba identificar aprenda a se curar tratar as feridas auto-amor você coloque bordas e limites para abusadores você precisa de treinamento é fazer uma limpeza em tudo aquilo que a mãe narcisista fez e reprogramar tudo. Essa questão da falta de bordas é muito comum entre os sobreviventes as minhas alunas falam Virgínia! Pelo amor de Deus! As pessoas tiram sarro da minha cara se aproveitam de mim eu não sei o que eu faço eu permito e depois eu fico ai, sua burra pra que que deixou? Eu falo, calma que você vai chegar na aula de limites e bordas no meu curso. É assim quase que unânime essa falta de bordas você precisa realmente treinar essas bordas identificar e treinar. Outra questão também é a carência afetiva aquele vazio existencial aquela falta de amor próprio abusadores principalmente em relação à vida amorosa jogam a rede quem cair o peixe que caiu a sereia que cair na rede ele faturou quem não viveu um ar disfuncional já não tem essa carência então escolhe melhor com quem anda pra quem se apaixona pra quem entrega seu coração por quê? A mãe ensinou na infância a ter amor não tem essa carência que se jogar a rede eu não vou cair porque eu vou escolher não vou cair em qualquer rede aliás eu não vou cair em rede nenhuma eu que vou jogar a rede eu que vou escolher não quando a gente cresce sem amor próprio e com essa carência porque não fomos maternados procuramos um parceiro pra se maternar o sedutor ele sabe disso ele entende a linguagem corporal normalmente a vítima já demonstra que tem baixo autoestima ele observa a forma como você gesticula que você move se seus ombros estão curvados se você está com o peito estufado ele sabe fazer a leitura corporal ele sabe que você é uma boa vítima pra ele atacar e normalmente essa vítima cai pela carência e falta de amor e aí ele sabe exatamente como fazer essa vítima se sentir amada e querida coisa que ela nunca foi aí você cai na rede se você vem de um lar não disfuncional você é quem escolhe se você vem se você vem de um lar normal se você vem de um lar disfuncional normalmente você é escolhido e o abusador sabe exatamente qual vítima qual pessoa ele deve abordar que vai dar certo então é isso se você tem alguma dúvida comenta vou deixar aqui nos comentários também o link do meu curso se inscreva terminou esse vídeo já corre lá não perca mais tempo saiba identificar esses possíveis abusadores saiba trabalhar a sua autoestima se auto reconquistar se maternar e também a colocar bordas através do meu curso como superar mais narcisistas ponto com se você quer atendimento de mentoria aconselhamento ou como terapeuta eu veda também vou deixar o telefone do whatsapp pra você estar agendando com a minha equipe qualquer dúvida é só comentar se eu souber eu estarei respondendo um beijo amo vocês tchau 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 O que é isso?